o salve galerinha todo mundo tranquilo é bom eu ando com alguns problemas aqui em casa então aproveitei para fazer um vídeo junto com vocês para eu configurar o meu modem tá meu roteador ao mesmo tempo eu explico para vocês o que fazer com de vocês se tiverem alguns tipos de problema né então para falar a verdade eu acho que o meu problema não é nem comigo tá é da parede para lá mas enfim aqui onde eu entrei se vocês viram aqui network né wlan tal eu tô atrás aqui do meu das minhas wi-fis tá então isso vai diferenciar para cada roteador para cada marca para cada configuração inclusive um exemplo para vocês vocês estão no brasil eles adoram muito fazer isso é trocar firma do modem para poder configurar automaticamente uma pancada de coisa isso é bom para vocês ao mesmo tempo é um pouco complicado então pode se mudar tudo de lugar cara isso aqui é melhor você pesquisar na internet pessoal pelo seu modelo tá que aí vocês conseguem chegar aqui nesse no mesmo lugar onde eu tô obviamente também se for diferente se não for um modo igual a esses esses meninos aqui você tô diferente tá então é mas as opções tem que existir as opções são as mesmas que são padrões tá então só tem que da pessoa sofreu um pouquinho para achar isso aí igual o meu caso vocês tem um eu não tenho conhecimento de inglês e seguir mais ou menos o manual do seu do seu roteador até chegar nesses pontos tá então por exemplo você já sabe onde tá vamos abrir aqui no meu aqui eu acho que que isso é basicamente em todos é separado por frequência hoje né para todos que já tem eu tenho aqui meu 2.4 gigahertz e meus 5 gigahertz aqui tá então o que que a gente vai fazer ele vai configurar um por um deles tá é tem que ser assim primeira coisa é enable wireless rf ou ativar a wi-fi tem que estar ativado obviamente para transmitir se você vir aqui desabilitar isso aqui ele simplesmente não vai transmitir wi-fi não vai jogar o sinal pro ar pra vocês entenderem tá segunda coisa é o modo tá esse aqui é o padrão de wi-fi que que é esse padrão de wi-fi é o seguinte é com o tempo a tecnologia foi evoluindo eles foram mudando esse padrão pra te dar mais velocidade trabalhar com várias frequências etc e tal e se isso e aquilo então é no meu caso específico aqui funciona assim eu só tenho 2.4 gigahertz ativada por causa de dois dispositivos são dois tablets antigos que eu tenho aqui na casa que só conectam nele é não eles não têm o rádio para 5 gigahertz tá então o que acontece inclusive são antigos eles também não têm padrão n tá embora tô colocando aqui g e n eles não têm padrão n é o que acontece aqui do g pro n é o a ele é mais industrial inclusive nem aparece aqui né o b ele é antigo é até 54 11 megabits se não me engano o g até 54 e o n até 600 se não me equivoco mas os dados vão dar para você depois que está o vídeo aí eu vou por certo para vocês terem uma noção então a velocidade muda bastante de um para o outro só que aqui eu sei que eu já não vou ter por exemplo n para conectar tá eu só vou ter os dispositivos antigos poderia colocar só o g aqui e aí minha já me ajudaria bastante tá se vocês virem que o seu pôr g eu já pego algumas configurações que sumiram ali então por isso dessa vez eu não vou trocar vou deixar o ele aqui para vocês também tá para a gente poder configurar a a bem bem isso aqui é a largura da banda tá que isso quer dizer que que é isso aqui e que eu escolho automático a um só tá vendo esse vídeo quer dizer que está algum problema então não tá te servindo não costuma ser tão bom quanto a gente imagina eles não são tão tão inteligentes para ser automáticos então vamos assim os roteadores então aqui a diferença de largura de banda vai ser a quantidade de dado que ele vai transmitir a por vez para o pacote por pela frequência para o canal como se quiserem pensar aí porque isso já tá entrando na parte como bem mais avançada de física e aqui nossa aulinha de informática né então ou seja eu vou transferir mais dados só que consequentemente se a largura mais é maior é mais larga ele vai ter mais interferência também então se o seu problema é a internet tá tá caindo tá não tá funcionando pó possivelmente seja interferência então já não é uma boa ideia aumentar a banda tá ainda mais nesse meu caso do 2.4 gigahertz ainda que a mais devagar é logo fala diferença das duas também tá tá pessoal então isso aqui para dispositivos mais antigos não acho que vai ser tão importante para vocês não mas pode deixar aqui no alto ou pode selecionar 20 megahertz para ele poder ficar travado aqui e não mudar tá sobre o canal o canal é vocês têm aqui no meu caso aqui eu tenho 13 canais tá provavelmente no Brasil vão ter 11 somente porque isso aí sofre também regulamentação dos nossos órgãos do governo aí então eu se não me engano mas só tem 11 canais tá mas que acontece que canal você deve escolher é basicamente o entre aspas assim grosseiramente falando é seria melhor o 11 porque eles são são o que a gente sofre menos interferência só que a gente pode dar uma pesquisada aqui porque as interferência também não é esse monstro esse bicho de sete cabeças que a gente acha não a gente pode dar uma pesquisada aqui na nossa no nosso redor né no nosso local para ver como é que tá como é que estão essas esses canais dispostos com as wi-fi ao redor então agora eu vou pausar o vídeo vou para o celular porque o programa que eu tenho para poder fazer isso é no celular já mostro para vocês e ele vai dar uma uma olhadinha nesses canais um momento pessoal bom então nós estamos aqui pessoal é nós estamos medindo aqui a nossa nesse momento aqui é de 5 gigahertz deixa eu ver aqui o programa é esse wi-fi analyzer tá se vocês clicarem nele vai é qualquer clique na tela que vai mostrar aqui no cantinho 2.45 gigahertz podem trocar tá a frequência para poder ver esses canais então vou aproveitar inclusive que nós já estamos aqui e já vou olhar analisar os canais das duas wi-fis para quando a gente voltar para o computador já configurar vamos ver se já já tem os dados necessários tá então olha só 2.4 gigahertz aqui onde eu tô realmente tem pouca wi-fi tá é mas olha só que sacanagem o meu modo em resolver escolher o canal 9 se não me engano vocês vão saber disso como onde dá o pico a parte mais alta dessa 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 parábola aí desse arquinho que vocês estão vendo tá é o canal escolhido tá canal 9 é porque a maneira como é disposta os canais de wi-fi e eles todos se entrelaçam vamos dizer assim todos se interferem de alguma maneira tá mas então esse proton tá na no no canal 13 ele pega tocar no 11 ao 14 ele mais ou menos tem duas wi-fis no canal canal 7 essa maior wi-fi e ps4 tá inclusive eu acho que esse ps4 tá conectado nessa maior wi-fi se isso realmente foi um ps4 nunca tive um para saber como é que funciona e olha só dá um a quatro não tem ninguém então eu vou colocar o meu o meu a minha tem wi-fi 2.4 gigahertz no canal 1 entendeu eu poderia colocar inclusive o canal 2 até no 3 eu acho que eu pegaria um pouquinho de interferência ali eu do 12 o 3 pegaria um pouquinho de interferência com essas duas wi-fis mas eu posso muito bem escolher o 1 logo de uma vez e não tem diferença com ninguém tá mudando para 5 gigahertz eu a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência nesse caso aqui porque acontece que tem uma outra wi-fi ela aparece de vez em quando e depois some tá o sinal dela tá fraco que onde nós estamos mas ele existe de vez em quando olha só tá vendo lá apareceu então ela tá no canal ali 6 eu tô no canal 10 mais ou menos vocês viram né ou seja bom até voltar o dado aqui eu não consigo ver nada se ela tá no começo do espectro eu vou me jogar para o final do espectro que são as duas wi-fi 5 gigahertz nós temos aqui tá agora que nós já temos aquela análise pessoal então é eu vou deixar minha banda aqui com 20 megahertz porque eu quero que eu seja pequena para sofrer menos interferência tá embora não tenha tanta interferência aqui vocês viram no meu caso eu vou pôr no canal 1 como eu tinha dito né que é o canal que tem menos interferência e eu poderia aqui sim deixar só o g só que se eu deixar o g vai sumir exatamente a abenuí então então por isso que eu não vou tirar nesse caso aqui tá é vou mandar salvar aqui não submit pronto salvou tá é para baixo aqui eu não me lembro se tem alguma coisa mas esse molde meu tem isso aqui ó pessoal esse surrounding wi-fi ele diz que ele vai fazer uma vai escanear a wi-fi ao nosso redor para ver exatamente que tipo de interferência tem para poder fazer esse alto funcionar direitinho dizer eu não sei eu nunca testei para falar a verdade é inclusive se vocês repararem aqui sim micro-ondas é ele eles a não interferência porque eles trabalham na mesma frequência né embora que a gente tem que estar vazando a onda do seu micro-ondas inclusive se é um problema de saúde tá procura um técnico aí a cordless fone que são telefones sem fio eles sim trabalham na frequência 2.4 GHz eles estão interferência na wi-fi sim tá pessoal é bluetooth eu não sei porquê que foi o sb3.0 para mim isso aqui usava cabo né na minha época lá usava cabo mas enfim mouse sem fio também usa a frequência 2.4 GHz por isso tá é mas como já configuramos aqui né o básico vocês viram aqui tá agora no canal 1 20 MHz não vai só ter diferença de ninguém vamos para 5 GHz bom mas porquê que tem duas porquê que eu configuro duas eu vou falar a diferença delas agora a 2.4 GHz é uma frequência mais baixa obviamente que a 5 GHz tá vendo o número ali né o que acontece é lei da física tá pessoal essa é o que rege nosso universo não é nenhum tipo de complô e teoria conspiratória tecnológica que os caras que inventaram fizeram os políticos do seu país obrigaram não tá isso é física com a frequência quanto mais baixa melhor ela se propaga tá melhor ela consegue vencer obstáculos por exemplo que você vai atravessar uma parede uma porta e etc e tal então a wi-fi de 2.4 GHz vai ter sim um sinal muito mais longínquo vai chegar muito mais longe né vai ter uma amplitude muito maior que o de 5 GHz em contrapartida se isso existe existe por algum motivo em contrapartida a de 5 GHz tem uma velocidade velocidade muito mais rápida tá muito mais rápida e mais canais também então é essa é a diferença nas duas podem ver que tem o mesmo surrounding olha só é que eu faço essa pesquisa mas eu vou fazer manualmente tá nesse meu caso aqui novamente ó tem que tá ativado obviamente né para transmitir vocês podem ver que na minha 5 GHz eu já só ponho N que eu só quero que conecte N mesmo tá inclusive porque que aqui tá diferente olha só porque a N e a C a ela é mais é profissional pessoal mais industrial e tudo mais corporativo não sei como vocês querem chamar mas é difícil a gente ter acesso a ela tá não sei se a gente não for atrás de equipamentos profissionais e bom a N é a vamos dizer se a terceira a gente tem uma coisa mais nova hoje tem a N depois veio a C agora a X cada uma é mais rápida que a outra vai aumentando mais a velocidade agora como eu tenho sim eu tenho um dispositivo dispositivos a C até tava errado isso aqui eu tenho dispositivos a seu telefone celular não esposa o meu celular eu acho que os nossos dois relógios são a C um suíte que eu tenho é assim o meu notebook é a C então assim tava até errado aqui né e aqui o mesmo caso tá é quanto maior a largura mais canal mais informação vai transmitir só que mais interferência vai sofrer agora como eu vi que aqui ao redor só tem uma única Wi-Fi eu vou aumentar a banda para o maior que eu puder e deixa carregar mais informação bom e o aqui no canal vocês viram lá o canal né o ele aquele que é boquinho lá aquela outra wi-fi que tava ali tava no começo do espectro não consegui ler porque eles estavam sumindo o tempo todo e eu tava no meio sofrendo um pouquinho de diferença dele e ele de mim né então que eu vou fazer vamos jogar para o final esse espectro que eu não consegui ler lá vocês vocês viram que é um pouco complicado isso e pronto e tá pronto aí e acabou tá eu vou dar um submit aqui ele fala aqui ó para os canais de Wi-Fi para 52 devido a regulação vigente sobre a utilização de espectro rádio elétrico conexão de Wi-Fi não vai ficar expandido de 1 a 10 minutos enquanto se comprova as interferências por favor espere ok isso aqui é uma regulamentação da da Espanha tá imagino eu então por isso que ele me pede esse tempo bom então então fazer tem que esperar eu mandei dar um submit aqui o Wi-Fi não caiu é mais logo vai cair na cai viram então sim quando vocês vocês mandarem reconectar ou mandarem salvar a 15 vai cair voltar rapidinho tá é normal e agora um detalhe pessoal para a gente finalizar esse vídeo aqui se fizeram a configuração aqui de canal eu pus um roteirinho para a gente acompanhar né no canal da frequência da banda aí é que seria 2.4 GHz qual usar quando usar porque usar é a frequência do Wi-Fi que eu queria dizer a largura tá e aqui o padrão que seria o ABGN, AC, AX bom vamos lá então a primeira coisa né vamos pelo começo a banda da a frequência da Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz eu aconselho você a usar 5 onde você puder porque ela vai ser mais rápido ela vai transmitir mais dados só que em contrapartida ela vai ter uma amplitude muito menor tá e vai sofrer mais um pouco mais de interferência sobre a banda wide né que seria a largura de banda é o que a gente falou se tem muito Wi-Fi perto de você mano e diminui coloca no mínimo que você puder para sofrer menos interferência porque não adianta você ter uma velocidade muito grande uma largura de banda muito grande sendo que 90% dos pacotes são perdidos na transmissão você tem que reenviar eles toda vez vai ser mais eficiente você não reenviar tantos pacotes ou seja menor velocidade menor alcance e menor banda desde que chegue tudo tá é sobre o padrão use o último que você puder disponível ele vai te dar mais velocidade só que isso depende dos seus rádios Wi-Fi depende do rádio vai faltar no seu celular no seu tablet no seu notebook no seu roteador obviamente para transmitir e receber também então isso depende disso e o canal tem que fazer uma análise um pouco pequena e básica ali para você ver mas via de regra o primeiro e o último sempre vai ser melhor porque ele sempre vai ter um pedaço que não vai sofrer interferência você tem muitas muitos sinais de Wi-Fi perto de você você vai sofrer de qualquer maneira tá embora seja esse monstro também que o pessoal prega a interferência sempre existiu é no primeiro e no último canal você vai ter menos referência porque tem um pedacinho ali que por exemplo um um pedacinho que o dois não pega já no dois em diante todo mundo começa a se interpolar se transferir e no um 11 finalzinho também o 10 não pega no meu caso aqui o 13 ou 12 não pega tá agora se todo mundo usando um 11 vai lá para o meio porque é melhor também pegar é pegar a interferência de poucas Wi-Fis ali do mesmo canal que você tá do que de todo mundo é então deixa eu ver se já voltou já voltou ao Wi-Fi tá vamos reconectar aqui para a gente poder ver olha só já ficou já ficou aqui já 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 tá tudo configurado já tá salvo tudo aquilo que a gente fez tá só um detalhe pessoal é quando vocês fazem isso aqui de colocar três modos ao mesmo tempo em qual deles vai conectar esse é um automático que não tem como tirar teoricamente aqui eu queria colocar somente ac mas eu não posso porque eu tenho também postivo ele enfim ele vai conectar o que ele acha melhor no que ele tem menos referência no que ele está comunicando melhor no que ele vê que tá tá melhor então esse aqui vocês não tem como escolher muito se vocês precisam ter mais de um padrão ativo ao mesmo tempo naquele rádio tá se fosse só o n obviamente seria n agora aqui ele vai tentar melhor talvez ele conecte no N mas não no AC por exemplo por algum motivo tá eu espero ter ajudado vocês aí a tentar resolver alguns problemas de Wi-Fi se a velocidade da internet está ruim pessoal temos um vídeo DNS aí tá é para explicar mais ou menos como colocar um DNS é para vocês poderem usar um servidor alternativo daquele que a sua operadora né que seu operador de internet fornece pode ajudar assim a sua a internet vai ficar mais rápido nós temos aí os mais famosos que é o do Google e o do Cloudflare que aqui inclusive esse do Cloudflare 1.1.1.1.1 foi bem testado ultimamente o pessoal tava gostando dele que tava testando tá dá uma olhada nesse tutorial aí para vocês é conferirem como trocar o DNS no caso lá só em trocar o DNS de cada dispositivo não do roteador logo eu vou fazer um vídeo desse um vídeo DNS no roteador para vocês e até a próxima galerinha bom galerinha ficamos com mais um vídeo aqui se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam se inscrever no canal ativa o sininho de notificação para estar recebendo sempre nossos vídeos novos se você gostou do vídeo pode deixar um like para gente se você não gostou seja qual foi o motivo pode deixar um dislike independente dos motivos deixe um comentário aí para gente sobre que foi bom ou ruim nós temos aí embaixo na descrição do vídeo as nossas redes sociais que vocês podem estar seguindo aí e também o nosso site com todos os tutoriais escritos para vocês poderem fazer download do PDF então vocês podem usar todo o material do site como quiserem tá é tudo livre tudo gratuito podem fazer download podem compartilhar com os amigos podem usar como quiser e até a próxima pessoal